O racismo é a principal discriminação em empresas do país. O preconceito é apontado por 75% dos entrevistados em uma pesquisa recente. A situação é ainda mais complicada para a mulher negra, que ganha menos da metade do salário de um homem branco, por exemplo, segundo o IBGE. O especialista CNN em Negócios e Gestão, Antônio Batista, chega agora no Live CNN para falar sobre como as empresas podem ser mais inclusivas, aumentar a representatividade, a inclusão da mulher preta no ambiente de trabalho. Antônio, bem-vindo mais uma vez ao Live. Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Marcelo. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Antônio, a gente vê ultimamente algumas empresas anunciando a diversidade como um negócio também, né? Mas como conscientizar as empresas que, além de um negócio, a causa social é bem mais importante? Daniel, é muito importante a gente trazer esse tema no dia de hoje porque na próxima segunda-feira, dia 25, nós vamos celebrar o Dia da Mulher Negra. Uma data estabelecida por lei no Brasil em 2014 para dar visibilidade ao papel da mulher negra na história brasileira. Importante, então, homenageá-las e é importante ressaltar o papel delas nas empresas. Para que uma empresa, uma empresa que busca ter diversidade, inclusão no seu quadro de funcionários, é importante ter um olhar para cada grupo subrepresentado e as mulheres negras é um desses grupos, né? Elas, para avançar nas suas carreiras, elas precisam enfrentar diariamente o machismo por serem mulheres, o racismo por serem negras, né? Segundo um estudo realizado pela consultoria em diversidade e sustentabilidade, gestão cairosa, as mulheres negras são 29%, Daniel, da população brasileira, mas nas empresas são apenas 9%. Em cargos de gestão é ainda pior, são apenas 3% de mulheres negras que estão nos cargos de gestão. Se a gente fala da alta administração, o quadro racial, a questão racial ainda avançou muito pouco. A inclusão de mulheres na alta administração em conselhos é muito baixa, as mulheres negras ocupam menos de 0,5% em posições de diretoria, vice-presidência e presidência. Em conselhos de administração é ainda menor que uma instância decisória a mais alta de uma empresa, né? Portanto, falar disso é muito importante, tratar dessas questões, isso aumenta a representatividade da liderança, os estudos mostram que amplia a diversidade, as ideias, a inovação, criam novos estilos de gestão, favorece a colaboração como um todo, né? Avança na agenda, na pauta da ONU, na agenda 2030, na paridade, no alcance da equidade, na questão de gênero e na questão racial. Se a gente continuar nesse ritmo que estamos, nós só vamos atingir essa paridade de talentos em todos os níveis hierárquicos daqui a um século. Por isso as ações afirmativas das empresas são tão importantes. Antônio, a gente vê ainda, né, como os números mostram que o racismo ainda é muito presente nos ambientes de trabalho, né? Enfim, em outros segmentos da sociedade, mas a gente está falando agora nas empresas. Como que o racismo se manifesta nas empresas? Porque a gente sabe que não é só xingamento, tem outras formas do racismo também se manifestar, né? Sim, ele se manifesta de forma velada e explícita, né, explicitamente com a redução das oportunidades, por exemplo, das mulheres assumirem posições de destaque. É importante que as empresas, por um lado, ampliem a sua conscientização. Precisa fazer um diagnóstico interno, mapear os perfis dos profissionais, os salários e os cargos que ocupam, fazer mentorias, palestras, debates. Dar treinamento aos funcionários para combater o racismo, machismo, preconceitos, discriminação. Mas só conscientizar não é suficiente. É importante assumir compromissos, estipular metas para alcançar a diversidade, revisando critérios, por exemplo, de seleção, de contratação, atraindo mais candidatas para cargos de liderança onde elas não têm oportunidade. Incentivar e desenvolver as mulheres negras que já estão na organização, além de também ter uma quantidade representativa de mulheres negras nos cargos de entrada, né? Jovens aprendizes, estagiárias, analistas e treinis. A gente conversou ao vivo com o especialista CNN em negócios de gestão, Antônio Batista. Obrigado, Antônio, mais uma vez aqui no Live. Muito obrigado, boa tarde, até a próxima. Obrigado, Antônio Batista.